Em um retângulo, um lado mede 13 centímetros a mais que o outro. Se a área do retângulo é 1080 centímetros quadrados, qual é a medida em centímetros do perímetro? Bom, o retângulo em questão pode ser representado assim. A medida da altura a gente vai chamar de x, e a medida da base a gente vai chamar de x mais 13. Ou seja, uma medida, uma dimensão, tem 13 centímetros a mais do que a outra. Qual é a área do retângulo? A área é lado vezes lado. Portanto, a gente vai ter x, que é um lado, vezes x mais 13, que é o outro. Se você fizer a distributiva, a gente vai ter área é igual a x vezes x, que dá x², mais 13x. E ela é igual a 1080 centímetros quadrados. Agora, se você reajustar um pouquinho essa equação, a gente vai ter x² mais 13x menos 1080 vai ser igual a zero. Para eu descobrir o x, eu vou ter que usar o Bhaskara. Então, vamos lá. Vamos fazer a fórmula de Bhaskara aqui. A fórmula de Bhaskara vai ser x igual a menos 13. Por que é menos 13? Porque o cara está multiplicando o x com sinal negativo. Mais ou menos raiz quadrada. Vou colocar os números e depois eu fecho a raiz quadrada. Raiz quadrada de 13² menos 4 vezes o cara que multiplica aqui o x², que é 1, então não muda nada, vezes o termo independente, que é 1080, só que com sinal negativo. E aí, eu fecho a raiz quadrada e divido por 2 vezes o cara que multiplica o x², 2 vezes 1, 2. Bom, a gente vai ter menos 13, mais ou menos. Dentro da raiz, o 13, olha só, 13² é 169. E o 1080 vezes 4 vai ficar positivo, porque é menos com menos. Aqui é zero, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. Então, vamos somar 4.320 com 169, que é o que vai dar dentro da raiz. Então, 9, aqui 8, aqui 4 e aqui 4. Ou seja, a gente vai ter a raiz quadrada de 4.489. Agora, falta uma coisinha. Olha só, para achar essa raiz, pensa no seguinte. Se eu pegar 60², 6 vezes 6 dá 36, então a gente vai ter 3.600. Se eu pegar 70², 7 vezes 7 dá 49, então eu vou ter 4.900. Concorda que a raiz do 4.489 está entre 60 e 70? Bom, vamos chutar aqui. Olha só, o final é 9, então a gente tem 7 vezes 7 dá 49. Então, eu vou colocar 67 vezes 67. Vamos fazer a conta, 7 vezes 7 dá 49, vão 4. 6 vezes 7 dá 42, mais 4 dá 46. Aqui vai um mais, 42 de novo, vão 4. 36 mais 4 dá 40. Somando todo mundo aqui, a gente tem 9, 6 mais 2 dá 8, 4, 4. Ou seja, achei a raiz quadrada do 4.489, que é 67. Então, vamos escrever aqui. A gente vai ter menos 13, mais ou menos 67 por 2. Agora, eu vou escolher somente o resultado positivo, porque o menos, menos 13 menos 67 vai dar um número negativo e a gente não quer um número negativo para a medida de retângulo, certo? Para o lado do retângulo. Então, eu preciso apenas do mais. Agora, olha só, a gente vai ter 7 menos 3 dá 4. 6 menos 1 dá 5. 54 por 2. Isso aqui dá 27. Então, a gente descobriu a medida x, que é 27. Agora, a pergunta é o perímetro. Então, veja, vamos pensar no perímetro aqui um pouquinho. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, é 2 vezes x mais x mais 13. Por que isso? Porque os lados são x e x mais 13. Só que você tem outro x mais 13 aqui. E você tem outro x aqui. Então, tem que multiplicar por 2 a soma. Então, a gente vai ter 2 vezes... Olha só, x mais x mais 13. x é 27. Então, a gente vai ter aqui dentro. 27 mais 27 mais 13. Bom, 27 mais 27 dá 54, né? A gente obteve isso aqui. E se a gente somar com 13... Olha só, 54 aqui dá 7. E aqui, 67. Então, no final das contas, é 2 vezes 67. Fazendo essa continha... Aqui dá 14, vai 1. 12, 13. Então, o perímetro tem 134 centímetros. A resposta está na alternativa A. A resposta está na alternativa A.